Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre essa bolsa para carregar patins e kit de proteção da Oxel, que eu comprei pelo site da Decathlon e chegou antes do prazo. Bom, vocês podem ver, ela tá bem cheia. Tem aqui mil patins de 1.038, cotoveleiras, munhequeira e joelheiras. Eu vou abrir pra vocês. E, finalmente, meu patins da Oxel. Como vocês podem ver, essa é uma bolsa bem grande. Tem um formato muito bonitinho. Fundo reforçado. Tem a alça pra você carregar, carregar lá no ombro. A janelinha de etiqueta de identificação. Tem uma parte aqui que tem uma redinha. E pra você carregar ela, quando ela estiver vazia, simples. Ela vem com elástico, aí você enrola e fica no tamanho compacto. Essa é uma ótima opção pra você que anda de patins, quer carregá-la por metrô ou ônibus. Interessante. Valeu. Valeu.